Salve aí galera, eu sou o Thiago Dias, esse aqui é o CyberTiago, canal e o papo hoje é sobre a série Sintonia, série do Condizilla que chegou pra gente aí agora na Netflix nesse mês de agosto, beleza? Mas antes cara, deixa aquele seu like aí pra gente, não custa nada, é só um clique, lembre-se de se inscrever e bora lá pro vídeo! Com 6 episódios, mais ou menos de 40 minutos cada um, a série Sintonia chegou pra gente aí na Netflix e conta com direção de Condizilla. É muito fácil, você consegue perceber tranquilo ali, pra quem já viu alguns clipes de músicas dele, a identidade gráfica, a identidade visual manifestada ali cara. É surpreendente pra quem não conhece o trabalho dele, pra quem nunca viu algum clipe do cara, porque é boa, a qualidade é legal, é uma das coisas que o cara tem uma preocupação ali, é com o visual e com a estética, coisa que faz parte ainda da herança daquele funk ostentação, que tinha essa questão de querer mostrar uma qualidade visual muito boa, e isso se reflete tranquilo nessa série, que tem um enredo interessante, muito bem construído, bem amarradinho, mostrando aí três jovens de uma comunidade paulistana, quebrando um pouco aquele conceito comum que a gente já tá mais que batido aí, e internacionalmente conhecido também, do ponto de vista das comunidades cariocas ou fluminenses aí. Não retrata a realidade do Brasil como um todo, porque o nosso país é muito diverso e vai precisar de muita série pra mostrar a realidade do Brasil em si. Mas mostra a realidade desse pedacinho do Brasil significativo, que tem uma produção cultural forte também, que são as comunidades da cidade de São Paulo. Todo trio ali é muito bom em atuação, um deles que é o garoto que interpreta o Nando, que é o Christian Malheiros, ele já foi inclusive internacionalmente indicado pra um tipo de prêmio, por conta de uma participação em um trabalho, atuação em um trabalho independente aí, no ano passado, e cara, realmente eles dão um tom muito legal, porque existe uma química muito boa entre os três, eles realmente conseguem passar pra gente a amizade familiar que existe ali entre esses três personagens, que são esses três jovens, diante aí das situações comuns que parecem pra galera que vivem em comunidade, principalmente na cidade de São Paulo. É muito interessante perceber os caminhos diferentes que cada um deles tomam. A Rita, interpretada pela Bruna Mascarenhas, vai pra um caminho mais religioso. O Nando já segue o caminho do crime organizado. E o Doni vai por essa área da fama aí, trabalhando como um MC, com as suas dificuldades aparecendo ali. É muito interessante, cara, porque essa série trabalha com as ideias de família também, nas várias possibilidades de você interpretar o conceito de família. seja na amizade, o compromisso que existe entre indivíduos dentro de uma relação de amizade ali, ou mesmo numa questão corporativa, mesmo que seja num crime organizado, uma responsabilidade, uma condição ali, uma parceria que existe entre os membros daquela organização, mesmo que ela seja under sistema aí, mesmo que ela não seja legal e nem tão benéfica. E também com a questão da família tradicional mesmo, o pai, uma mãe, religiosos com o filho, que são os pais aí do Doni, que é o MC, que está tendo esse conflito com a mentalidade do pai, dos pais, né, sobre o futuro. Aí é aquela coisa tradicional apresentada ali, o pai é um pouco mais severo e a mãe um pouco mais dócil, né, o que não é uma necessidade, necessariamente é uma regra, mas a gente percebe acontecendo em algumas famílias aí. Trabalha também com a questão da corrupção, a gente vê ali a polícia apresentada tanto numa forma severa, tradicional, fazendo o trabalho dela corretamente, como também passando pano ali em troca de propina, por exemplo, né, uma denúncia, um caráter de denúncia também desse comportamento de alguns tipos de policiais. E é muito interessante porque a realidade daquela comunidade está bem expressa com a visão aí do Pondzilla, a gente percebe tranquila a identidade dele no trabalho, como eu já falei no começo do vídeo, principalmente nessa questão estética. É como se você pegasse aquela realidade e desse ali uma maquiadinha de leve pra deixar um produto de qualidade visual pro telespectador mundial aí. E, afinal de contas, essa série vai estar levando não só essa cultura tradicional da vida do povo, daquela comunidade ali, como também o funk pra 190 países diferentes, que são os países que tem aí a Netflix. Então, a série, ela é realmente boa, ela é divertida, ela consegue envolver você. O primeiro episódio, ele é um pouquinho mais chatinho porque é aquela questão de apresentação, mas mesmo assim o visual já logo te conquista. E depois a série vai ficando mais interessante e mais dramática e mais séria. Sobre os atores secundários, a personagem, a mãe da Carol, amiga da Rita, aquela atriz ali mandou muito bem. Tem uma hora que tem até uma briga dela com a Rita, cara. Eu achei a atuação dela a melhor atuação de personagens secundários aí. Eu gostei. É uma produção nacional boa e vai levar uma imagem interessante aí do que acontece na nossa realidade, de parte da nossa realidade aí desse país tão grande e tão diverso, né? Vale a pena assistir sim e é muito fácil de você maratonar, principalmente por ela ter seis episódios e ter uma narrativa bem construída e dinâmica. Beleza? Valeu, abração e até o próximo vídeo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho